Fala aí galera do Tendroid, beleza? Hoje eu venho fazer os jogos melhores e divertidos. Vamos à lista. Começando aqui com o primeiro pessoal, Subway Hoofer. Esse é um jogo bem complicadinho, pois você tem que controlar um personagem que está em cima de um trem. Vamos sentar de novo pessoal, com as duas mãos, pois é meio complicado usar uma mão só. A pontuação minha recorde foi 13, porque é complicado mesmo, vem muitos obstáculos. Mas é um jogo bastante divertido e bom de se jogar. Vamos para o próximo. Indo para o próximo, Boom Hands, que você tem que controlar uma galinha para pular sobre os obstáculos e não morrer. E o personagem até no tutorial ele morreu, isso é incrível. O jogo é tão difícil que até o tutorial morre simplesmente. É, isso foi incrível. Mas vamos tentar o meu melhor. Eu recomendo jogar esse jogo usando as duas mãos, pois você tem que fazer esse glide aí. Para voar mais alto. Conforme você vai conseguindo pontuações e coletando os ovos, você vai liberando mais galinhas. Esse é o objetivo do jogo. Vamos para o próximo. Indo para o próximo pessoal, Fail Breaks. Simples isso. Tem alguém de corrida aqui? Que você não tem break. Simples isso. Você não tem break. Você tem que evitar e não morrer. Aqui no caso eu esqueci de virar com o carro e eu morri. Vamos de novo. É. É. Aí sim. Uou. Agora cheguei bastante longe. Excelente. Aqui tem os meus carros. Eu adoro ver de câmera lenta quando ele morre. Vamos para o próximo. Indo para o próximo. A gente tem aqui o jogo Thrive Island. Um jogo de sobrevivência onde você tem que alimentar seu personagem. Construir objetos. Lembrando um pouco ao Daisy, só que sem zumbis. Mas o jogo é bastante divertido nisso. Eu joguei ele um pouco. Eu sei como funciona o esquema. Não tem como tocar árvores. É óbvio. Vou pular o carregamento aqui. Ok. Aqui está o nosso personagem. E aqui tem o martelo de pedra. Posso usá-lo para bater em inimigos. E eu também posso procurar outras coisas também jogadas no chão. É claro que esse jogo provavelmente nem está em alfa nem em beta. Mas deu aqui para pegar uns recursos. Eu estou tomando aqui dano de um animal. Deixa eu equipar no martelo aqui. Quanto mais você treina sua estamina mais forte você fica. E mata o inimigo. Vamos roubar uns recursos dele aqui. É claro que não comem carne crua pois todos os jogos dizem isso. Não comem carne crua senão você morre. Então galera. Indo para o próximo Bat Cat. Gato mau. Estava aparecendo uma introdução ali. Pior coisa que eu já vi. Ae. Bem que esse gato está parecendo mais um mutante gigante do que um gato. O objetivo do jogo é apurar nos prédios e evitar os obstáculos. Que são essas bombas, cercas elétricas e até mesmo os buracos. Que é óbvio. E coletar os objetos ali que vão te liberar uma habilidade. Malditas bombas. Então galera. Se vocês gostaram do vídeo. Deem seu like. Se inscrevam no canal. Obrigado por terem assistido. Falou. Curta a nossa fanpage. E siga no nosso grupo de divulgação. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.